Pessoal, trazer pra você aqui hoje o Emerson aqui, ele tá armando uma viga aqui. Então você que gosta de, que faz a opção de armar e comprar a ferragem avulsa pra armar na obra, então, olha só, vou ensinar a você como é que você faz essa amarração lá na sua obra, olha só. Aqui tem as quatro barras distintas, vão ser duas embaixo, duas em cima. Então ele tá amarrando, olha só. Os estribos ficam posicionados, ok? Os estribos já foram confeccionados na máquina, tá pessoal? Como eu já mostrei pra vocês, né? Já foi feito na máquina. E aí, ó. Então você aqui, que vai armar sua ferragem na obra, aprende aí com o Emerson aí, ó. Como eu disse pra você, os estribos, eles ficam em toda posição, ó, tudo marcado já com o giz, então, ó, os pontos aqui, ó, a cada germão, aqui tá a cada 20, né, Emerson? A cada 20. A cada 20 foi posicionado pelo calculista, então, ó, olha só. Ó, ele tá pegando a viga, ó, a viga, ela vai de fora a fora, e... Ó, pessoal, essa amarração aqui fica de um jeito que... Um meshing, olha só. Fica no mano. O Emerson aqui é fera, hein? Se você não aprender a amarrar ferragem, não aprende com mais ninguém, hein? E aí, ó, o que é? E aí, pessoal, então, eu vou mostrar pra você aqui, ó, como você vê, ó, as vigas já estão separadas, os estribos já estão alinhados, ok? E aí, o estribo, o Emerson vai automaticamente montando. Essa turquice deve tá molada, não, né? Tá. Puxada, né? É isso aí, pessoal. Uma dica pra você aqui do canal Engenheiro na Prática, tá? Como eu disse, você que compra ferragem, compra ferragem separada, né? E que vai armar a obra, então, uma ótima dica aí do canal pra você, com essa agilidade aí, olha só. Esse rabo de macaco é... Fica perfeito. Falou, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.